A Nurses Week vai celebrar de 6 para dia 12 de maio. Estou terminando o Nurses Day, que também é dia 12 de maio. Você está indo para a Aruba, se você gosta ok. O Instituto não tem enfermeiro, não está trabalhando, também está celebrando. É isso aqui. Não está comemorando. Se não está comemorando o hospital, não está comemorando o hospital. Não está comemorando o hospital, não está comemorando, não está comemorando, não está comemorando. E há aqui o International Nurses, o International Council of Nurses, aqui é Our Nurses, Our Future. Então, aqui está para todos os nossos enfermeros, a reflexionar, não está comemorando, não está comemorando, não está comemorando. E isso aqui está comemorando o seguinte 5 para 10 anos. Na imprensa internacional, a nossa mira com o hobby nurses, hobby enfermeiro, a dor, depois da pandemia, a câmbia de trabalho. Não somente a câmbia de trabalho, mas a câmbia completamente de direcção de trabalho. O trabalho de nurses, a gente vai para o hospital, vai para o waiters, vai para o horeca, ou vai para o estúdio. Na Aruba-Kinana, nós não temos um estúdio, o que está visando essa aqui, com a situação laboral de Aruba-Tabau, de enfermeiro. Pensei, em princípio, me aconselho a todos os colegas de enfermeiros, que estão na área de saúde, para reflexionar sobre o que está agora aqui, o momento, o que está agora e o longo prazo, o que está. Tem diferentes opções, como pode ser, para o estúdio, para o câmbia de trabalho. Me acorda, há um mês, e me tido na minha mesa como exemplo, num dado momento, me estava atrás, sempre me estava atrás no hospital, me estava atrás de Bakendraf Dailing, e, por motivo não, personal, me decidi de que estava fechando, então, a UOC, me estava em um public health nurse, que estava atrás na direcção de Volkskosontes. Mas, eu me aconselho a um enfermeiro. Pensei, tenho mesmo um contexto, em um ano, tem, como eu acabei de estudar de enfermeria, de verplegadoras ou de verzorga, isso não tem mais de bad-se de zorg, para atender pacientes na pia de cama, para banhar, para biste, para lavar gente, para hinchas em fios, isso não significa isso. mas há diferentes ramos de enfermeria, vamos especializar, por exemplo, para um ICU, um dia lisa, um kinder, mas vamos seguir estudando também, seguir o estudo, e nós temos enfermeros, não apenas enfermeros, mas direitos de um instituto, tanto governamental como não governamental, nós temos docentes, nós temos enfermeros, nós temos juristas, e até nós temos enfermeros para o parlamentar, como nós, nós temos que limitar, como enfermeros, nós temos que limitar, isso é isso. Nós, de DBZ, pós-pandemia, nós temos que reflexionar, de um passado, de um presente, e de um futuro, o que nós queremos para DBZ? Nós queremos felicitar, todos enfermeros, que estão trabalhando na Aruba aqui, nós queremos dar um danque, na natureza, isso é um que está entendendo, e enfermeros, então, o que nós temos que pensar, isso é um que está de checamos, é um que está administrativo, de um caso, na DBZ, que não tem parte, de um dia de enfermeria. para o resto de Aruba, não viaja mais, um para bem, para todos enfermeros, e gente não, que está trazendo, de um Zor, não somente, nos departamentos, ou de um departamento, gubernamental, mas em outros institutos, por exemplo, no hospital, em Samu, em Helicruz, casa de cuido, e, disculpame, se me olvidou algum.